Bom, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, rebateu as críticas do presidente do PL, Valdemar Costa Neto, feitas depois da operação da Polícia Federal contra o deputado Ramagem. Mais cedo, Valdemar cobrou uma reação de Pacheco, abre aspas, é mais uma perseguição do ministro Alexandre de Moraes contra bolsonaristas e a direita do país. Mas isso só ocorre pelo fato de termos um presidente do Congresso frouxo. Rodrigo Pacheco deveria agir pelo impeachment dele. A função do Ramagem à frente da BIM sempre foi investigar, fecha aspas, então para a declaração de Valdemar Costa Neto. Já em nota, Rodrigo Pacheco disse ser difícil manter algum tipo de diálogo com quem, segundo ele, foca em ganhar com o fundo eleitoral e não é capaz de organizar minimamente a oposição, fecha aspas. Valdemar, por sua vez, publicou uma tréplica à resposta de Rodrigo Pacheco, abre aspas, sigo indignado com a falta de pulso para defender a imunidade de um parlamentar. Se o Senado tivesse um presidente comprometido, não iria perder tempo para reclamar de presidente do partido. Eita, consta, o bate-boca continuou hoje, esquentou nas redes sociais. Valdemar Costa Neto, então, chamando o presidente do Senado de frouxo. O Rodrigo Pacheco revida, não diz o nome oficialmente de Valdemar Costa Neto, mas, claro, revida em nota em relação à manifestação de Valdemar Costa Neto. Agora a gente traz aí uma tréplica do presidente do PL. A chapa esquentou. A chapa esquentou e a cara da decadência do Congresso brasileiro, né? O presidente do Senado, do Congresso, dando alfinetadas indiretas no presidente do maior partido do país, né? É uma coisa patética, cá entre nós, é patética. E quanto à acusação de que o Rodrigo Pacheco é frouxo, eu não acho que seja uma questão já de frouxidão, opusilanimidade. Já passou disso. Ele é cúmplice do regime de exceção, porque ele vem, claro, impedindo o mecanismo de freios e contrapesos de funcionar. Então nós temos, sim, a imunidade material jogada no lixo, nós temos intimidação e perseguição clara a um espectro partidário político ideológico e nada vem de reação do senhor Rodrigo Pacheco. Eu quero lembrar aqui, tá até no site da Revista Oeste, né? De que a Polícia Federal chegou a pedir o afastamento de ramagem do cargo, ou seja, deputado eleito. Todos os direitistas estão sendo caçados com C Cedilha. E, se nada acontecer e o Rodrigo Pacheco continuar sendo cúmplice do Alexandre de Moraes e da Gestapo infiltrada na Polícia Federal, eles vão começar a ser caçados com dois S's. Então, veja, em que pese, tá na decisão do Alexandre de Moraes, em que pese a gravidade das condutas do investigado, Alexandre Ramagem, bem analisada pela Polícia Federal, nesse momento da investigação, não se vislumbra a atual necessidade de adequação de afastamento das suas funções. Essa hipótese poderá ser reanalisada se o investigado voltar a utilizar as suas funções para interferir na produção probatória e no curso das investigações. Não precisa mais de congresso, não precisa mais de eleição. Essa turma vai começar a caçar e afastar do cargo, de forma totalmente arbitrária, um a um dos tais bolsonaristas. E o Rodrigo Pacheco vai ficar de braços cruzados, ou soltando notinha patética e alfinetando o presidente de partido, até chegar num do centrão fisiológico, num deles. Porque eles estão achando que isso vai ficar restrito aos bolsonaristas. É uma péssima leitura, tanto da natureza humana quanto da história. O Piotr, eu só vou ler mais um trecho, porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, a gente leu ali um trechinho do que ele disse na rede social X, endereçado a Valdemar Costa Neto, embora ele não cite o nome do presidente do PL. E ele diz num segundo tweet, que a gente está inclusive exibindo na tela nesse momento, na sequência do primeiro, ele diz o seguinte, e ainda defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema. Está aí, então, a declaração de Rodrigo Pacheco. O que ele quis dizer com esse Piotr? Bom, primeiramente, teremos um Rodrigo Pacheco diferente, porque ele é sempre muito cordato, né? Essa nota chama a atenção dele ter divulgado isso na rede social X. Mas eu já critiquei aqui o Rodrigo Pacheco e digo que, independentemente do que disse, vou só repisar aqui para poder adiantar, do que disse o Valdemar Costa Neto, se ofensivo ou não, dadas as suscetibilidades do presidente do Senado, ele pode sentir da maneira que ele achar que deve e reagir, mas isso nada, nada, nada o isenta de defender o Congresso Nacional. Ele está em falta com isso. O Brasil não está preocupado com essa troca, essas rusgas entre políticos. O Brasil não está preocupado em defender o Congresso Nacional, e isso é um dever dele, é uma obrigação dele. Mas quando ele diz assim, se referindo claramente, tudo indica, né, o Valdemar Costa Neto, de que defende publicamente impeachment de ministro do Supremo para iludir seus adeptos, mas nos bastidores passa pano quando trata do tema, ele está querendo dizer o quê? Que o Valdemar Costa Neto diz isso publicamente, como a gente sabe, mas se reúne com o ministro do Supremo e não faz nada? Porque provavelmente o ministro do Supremo deve ter contado isso. Eu estou tentando entender. porque contou que o Valdemar Costa Neto vai lá, faz isso publicamente, mas ali na reunião com o ministro do Supremo não toma essa posição. E esse ministro do Supremo contou isso ao Rodrigo Pacheco. Daí é preciso perguntar também que tipo de líder de oposição, no caso, o presidente Valdemar Costa Neto é. É para valer tudo o que ele diz? Ele faz também nos bastidores o que ele diz publicamente? Porque senão a gente fica órfão para saber exatamente se a oposição é de verdade ou não é. E eu não estou me referindo aos outros parlamentares, não. Os que deram a cara nessa manifestação que fizeram ontem, que foram ali, atravessaram, inclusive os senadores atravessaram a Praça dos Três Poderes, o Silvio já lembrou disso aqui, e foram conversar com o Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. E dessa reunião, parece, o Barroso vai levar os seus pares ali e deve sair alguma coisa que tenha agora uma continuidade nessa reunião marcada para o dia 29, espero que não mude, com o próprio presidente do Senado. Mas que tipo de oposição faz exatamente o presidente do PL? Recentemente ele criou um mal-estar dentro do partido porque fez um elogio a Lula. Foi entendido como elogio a Lula. O próprio Jair Bolsonaro veio a público dizer isso daí. Então, quer dizer, o Rodrigo Pacheco passa aqui um bastidor, ou pelo menos um off, de uma coisa que não se sabe. Qual é exatamente a posição do PL, do presidente do PL, em relação à impeachment do ministro do Supremo, por, obviamente, se exarcebar no cargo e contra a Constituição, dirigir inquéritos inconstitucionais. Esse é o fato. É preciso saber também agora que o presidente do PL saia da rusga e se explique, porque é importante que o faça. E aí, Augusto Valdemar Costa Neto chamando o Rodrigo Pacheco de frouxo. Rodrigo Pacheco vai à rede social X e diz que nos bastidores tem gente passando o pano quando trata de pedido de impeachment de ministro do Supremo. E aí? Acho que os dois disseram a verdade. Por isso mesmo, o Valdemar Costa Neto deveria agir como presidente de um partido de oposição e o Rodrigo Pacheco deveria agir como presidente de um poder. Poder legislativo. Então, os dois estão certos e precisam exercer as atribuições que lhes foram confiadas e que eles abandonaram. É isso, os dois. Tem que ser os deputados e senadores que realmente pensam no país deveriam obrigar essas figuras a cumprir o seu dever e agir também por conta própria. Se o seu representante não te representa, haja por ele. Tchau. Tchau. Tchau.